Meu amigo, minha amiga, você está ansioso, deprimido, com insônia, sabe? Esse momento que a gente tem que ficar em casa, de repente a gente mexe com o nosso emocional. Mas tudo isso vai passar, a gente tem que tirar isso de letra, não inculcar, ficar só assistindo. Não, ter os cuidados, ficar em casa sim, mas tentar relaxar. Vou ensinar para vocês o chá, que é uma combinação que é ótimo para combater o nervosismo, ansiedade. Você pega uma maçã, pega um litro de água, põe para ferver, quando a água estiver fervendo, você vai cortar uma maçã. Então, vai pegar aí, capim-cidreira, deixa eu pegar mais aqui um, aqui, opa, mais um. Ó, você vai pegar mais ou menos uns cinco capim-cidreira, assim ó, dois, quatro, cinco, tem seis aqui, pode pôr, tá? Vai lavar bem lavado. Então, dois raminhos de alecrim, põe para levantar a fervura, depois levanta uma fervura, tampa, deixa esfriar, pode adoçar, de preferência não usa açúcar não, tá? Se eu tiver de usar açúcar, açúcar vascavo, ou açúcar de coco, e vai tomar aos poucos cinco xícaras por dia, que dá exatamente um litro. Você pode tomar quente, pode tomar frio, pode tomar gelado, do jeito que você quiser. Esse aqui vai deixar você muito mais calmo, mais tranquilo, à noite você vai ter uma noite de sono muito melhor e muito mais reparador. Então, tá ansioso, tá nervoso, um chazinho relaxante é tudo de bom e vai te ajudar, porque o sistema nervoso, ele mexe, o emocional no geral, né? Ele mexe com a nossa saúde, então temos que cuidar do nosso emocional. Um beijo no seu coração, relaxa e fica com Deus.